Opa! E aí rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo de boa? Nossa, o microfone tá bem colado na minha boca Só que eu coloquei ele pra trás, ele tinha ficado muito abafado Vou falar bem baixo aqui pra vocês Reserva Pitô, fazer o que? Eu tô doidinho pra dar um grau nessa moto, rapaziada Doido, doido, mano, só que grau de rua é meio complicado, vocês tá ligado Na hora que você manda a moia Se bora Tô esquentando o óleo da bichinha, rapaziada Porque faz uma cotinha que eu não ando com ela, mano Moto parada só dá problema Quando você volta a andar não tá a mesma coisa É só BO O pessoal gosta de motovlog aí Então eu vou mandar um Indo pra casa Essa moto sem retrovisor aqui fica fora do encoda Meio alto na branca, ó Meio alto na branca, ó Estreito O voo da meiota é isso, rapaziada É por isso que a meiota é a bomba foguete, mano Que fica com muita quilometragem Geralmente, né Porque o pessoal usa pro dia-a-dia, mano Ela é uma moto Versace, parece que tá com a XRE Nem sofre na quebrada Na quebrada, na estrada Bicho, ela é boa A buzina dessa moto tá mó murcha, mano O pessoal me pergunta que quebrada que eu moro Eu moro em Santo André, rapaziada Direto eu tô pra Mauá Mas eu moro em Santo André É porque a rua que nós vai, a Rua do Grau É em Mauá, entendeu Por isso que na maioria dos vídeos eu tô em Mauá Só que eu não moro em Mauá, não Eu moro em Santo André Ontem eu fiz um vídeo Voltando de Mauá pra casa Deu 11 minutos, hein, mano Vamos ver esse Quanto tempo vai dar Fazendo vídeo todo dia agora, rapaz Se eu for parado, eu perco essa moto, rapaziada Falando sério pra vocês Foi o seguinte motivo, mano A placa dela tá muito feia A placa dela tá muito quebrada Muito quebrada Eu fui viajar com ela pra Sorocaba Eu passei num buraco A roda amassou a placa Amassou de verdade E eu tô sem retrovisor, mano Se fosse só a placa Dava até pra desenrolar Ou se fosse só o retrovisor Mas quando é 2B assim Os caras geralmente não tem perdão, mano Tem que olhar no relógio aqui Você tá gravando Porque é perigoso Eu tô falando que nem besta aqui Não tá Pensei que não ia abrir hoje Vamos ver se a gente consegue chegar em casa Na reserva, hein Eu não quero abastecer, não Abastecer levar muito tempo Ali, rapaziada É onde a gente faz o percurso Pra tirar a carta de moto Aqui na quebrada Na minha época Não tinha esse escavalete aí Eu acho que até atrapalha mais Quando você não sabe Andar muito bem de moto Qualquer coisinha já atrapalha Eu lembro que No começo, mano Eu ficava injuriado com o capacete Só do fato de usar o capacete Eu já ficava incomodado, mano Depois, tipo, a sua visão vai acostumando Mas só o fato de usar o cap Eu já ficava meio bolado Tá mandado o quebrãozinho Rapaziada, muita gente tá me perguntando Entre as duas Entre as duas Qual que eu prefiro Meiota Ou Transalp, mano Colega meu Henrique Motes E também o Isaac Matos Cabeleleiro Os dois tem uma Transalp E os dois foram me visitar Lá na minha loja, mano Se você não sabe Eu tenho uma loja aí De roupa E os dois foram me visitar E aí eles foram te transar E falaram Ugo, anda aí na moto Conhece a moto aí Eu dei uma volta na quebrada Vamos aos pontos A Honda Ela tem a mania De ser mais forte Do que a Yamaha Um exemplo Se você pega a Lander A Teneré, no caso Vai, a Teneré Ou a XRE Ah, Hugo A selilhada muda Tudo bem Mas no quesito força A XRE é muito mais forte Quem já andou nas duas Sabe do que eu tô falando Pode ser até a Lander Porém Pega uma XRE No conforto E pega uma Lander Ou uma Teneré No conforto Vê quem ganha A Yamaha ganha No conforto Porém no torque Na aceleração Quem ganha é a XRE Minha opinião, tá? Minha opinião Entre XT E Transalp Eu não vi isso, rapaziada Eu vi ao contrário Eu vi a Honda Transalp 700 Muito mais confortável Macia Pra andar do que a meiota Porém Eu vi a meiota Que é Menos É de menor cilindrada Tem 660 Mais Tercuda, tá ligado E mais forte, mano Do que A Transalp Agora você fala Hugo No seu caso Qual você escolheria? Nossa, que doido Você viu do jeito que ele virou? No meu caso, rapaziada Eu vou De meiotão Por quê? Na quebrada Ela é muito mais maleável Ela tem mais torque E ela é muito mais fácil de dar grau Do que a Transalp Além De eu achar a meiota mais bonita Tá ligado? Eu acho Minha opinião, tá ligado? A meiota mais bonita que a Transalp Só pelo fato dos dois escapamentos Que a meiota tem Ela já me ganha, mano Que é uma característica Que poucas motos tem Escapamento duplo Lá pra cima, tá ligado? Geralmente as que tem escapamento duplo É uns dois pra baixo Mas o design da meiota É uma coisa que me conquistou, entendeu? Valor Você consegue uma Transalp Melhor de ano Mais nova Mais barata do que a meiota Tá ligado? Mas tem muita gente Que não compra a Transalp Pelos problemas crônicos Que ela tem O pessoal de BH Não consegue vender Transalp, mano Os moleque estavam me falando Eu tava com o Sasp Eu tava com o Bicim De BH Os caras estavam falando Quem tem Transalp lá Tem que ou rifar Ou sortear Ou vender pra um cara Que é de outro estado Porque lá em Minas Não consegue, mano É uma moto que tá queimada Tá ligado? Devido a essa forma dela De dar uns problemas Fechou? Se você tiver uma dúvida Das duas, rapaziada Escolha a meiota Confia no pai Confia no pai Vou mostrar pra vocês Minha loja, rapaziada Até subir a vizira aqui Olha a minha loja aqui, ó Do lado desse negócio Laranja Aqui está a minha loja A loja do Favela Venceu Fechou? Então quem precisar aí É só encostar Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, rapaziada Até o próximo vídeo, rapaziada